A importância do agronegócio para o Brasil é indiscutível. Como um dos maiores produtores mundiais de grãos, carnes e outros produtos agrícolas, o país depende muito da riqueza que vem do campo, assim como dependem diversas outras nações que compram nossa produção para suprir a necessidade de seus povos. De olho nas oportunidades geradas por esse mercado, o país investiu e tornou-se referência na profissionalização dos sistemas de produção em escala industrial, batendo sucessivos recordes. Muito distante daquela figura clássica do produtor rural Pacato, que morava longe dos grandes centros e era alheio a qualquer contato com o mesmo, o moderno gestor do agronegócio brasileiro é um profissional muito bem capacitado e que trabalha com as mais modernas ferramentas de produção e gestão, entre elas, as ferramentas de marketing. Mas o que é marketing? A expressão inglesa vem da junção de duas palavras, market, que quer dizer mercado, e o sufixo ing, que dá movimento à expressão, tornando-a em algo como mercado em movimento ou mercado em ação. Mas para compreender melhor o que significa isso, nós vamos recorrer a definições de dois grandes ícones do setor. O primeiro, o professor Theodor Levy, considerado o pai do marketing, que diz o seguinte, marketing pode ser definido como processo de conquistar e manter clientes. Já Philip Kotler, talvez o mais influente pensador do marketing contemporâneo, afirma que o marketing é o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca. Ele ainda vai complementar dizendo que o marketing pode ser um processo social e gerencial, através do qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação e troca de produtos e valores com outras pessoas. Mas onde tudo isso se aplica ao mercado do agronegócio brasileiro? O setor do agronegócio, incluindo todos os segmentos, inclusive os profissionais, sempre tiveram uma posição muito retraída em termos de comunicação e de marketing. Nos últimos anos, essa ideia de procurar melhorar a imagem do agricultor, da agricultura, do agronegócio, incluindo personalidades que tragam uma percepção melhor de toda a sociedade do agro, vem sendo incorporado. Então, nós estamos também num momento muito importante para que a sociedade urbana, que hoje é a maior parte já na nossa sociedade brasileira, 85% das pessoas vivem nas cidades, já uma geração que já não tem muitas raízes no setor rural. Então, nós temos que usar ferramentas de marketing muito eficientes para mostrar a essa sociedade a importância da agricultura e do agronegócio no dia a dia. A questão da venda e da promoção, ela é muito antiga, que a gente reporta a antiguidade, a forma de se oferecer os produtos, inclusive do próprio agro, que foi o início de tudo. Agora, o setor agro, normalmente ele acompanha os outros setores com um certo atraso no sentido de experimentar tecnologias, meios de comunicação. Quer dizer, vem sempre antes os produtos industriais, os produtos de, os bens de consumo, a própria área de serviço. Entretanto, o marketing do setor agro, ele tem algumas particularidades e a gente vê casos emblemáticos que são até exemplos para outras indústrias. Então, ele acompanha, de certa forma, os outros setores numa velocidade um pouco menor pela característica do nosso setor. Apesar da grande importância do setor agronegócio, 30% do nosso PIB, quase um terço, mais de um terço dos nossos empregos, 40% das nossas exportações, é um setor que ainda o marketing está engatinhando. É uma coisa ainda primordial conhecer esse princípio de marketing, essa fundamentação de marketing para ser aplicado no agronegócio. É um importante setor da economia brasileira, mas não tem tanto respaldo assim de profissionais de marketing. Como todos os setores da economia, contudo, o agronegócio também tem suas particularidades quando o assunto é a aplicação das ferramentas de marketing. As principais particularidades do uso do marketing no agro é a complexidade que a gente tem de perfis de clientes e de subsegmentos de mercado. Os nossos clientes, as empresas que atuam como fornecedoras de insumos, elas têm um desafio muito grande de atender um portfólio, às vezes, restrito, demandas tão diferentes quanto de uma agroindústria, quanto de uma agricultura familiar, por exemplo. A gente tem desafios geográficos enormes, é um país continental, então a gente tem condições de clima e de realidade de produção completamente diferente, conforme a geografia. E a gente tem também um outro elemento que não pode ser ignorado, que é a complexidade de expectativa do produtor em relação à atividade fim dele, que é a agricultura. Cada vez mais a gente vê que existem motivadores emocionais diferentes nos produtores, que explica, por exemplo, porque parte dos gaúchos migrou para o Cerrado e outra parte não. Isso tem muito a ver com a expectativa pessoal, psicológica, que o produtor tem. Então, aprender também a lidar com essa questão dos valores pessoais ainda é um grande desafio. A ideia é você trabalhar basicamente dois elos, que é o consumidor rural, então, entender o produtor como alguém que consome, que é alguém que tem as suas necessidades e que aí a indústria de insumos vai e tenta ofertar produtos, serviços para atender essas necessidades. Então, esse é um elo que a gente tem trabalhado bastante, então, ele é específico, porque embora seja um trabalho business to business, o produtor rural, por suas vezes, em geral, é um indivíduo, então, ele pode ser segmentado por estilo de vida, ele tem suas preferências específicas, tem aquela questão da relação familiar, então, tem essas especificidades que a gente vem trabalhando, estudando e que fazem o marketing ser diferente. Mas qual é o cenário atual do marketing no agronegócio brasileiro? Da porteira para fora, com as companhias agroindustriais, é muito bom, muito competitivo e zonas de excelência. Do antes da porteira, que são os insumos, máquinas, bens de produção para o agricultor, também utilizamos técnicas internacionais, de pesquisa, de conhecimento, de planejamento e distribuição. Onde eu vejo uma carência muito grande é no marketing da produção agropecuária propriamente dita. O marketing do café brasileiro, o marketing da soja, o marketing do plantio direto, enfim, o marketing do arroz, o marketing dos produtos agropecuários brasileiros, com a marca Brasil e mesmo de regiões. E apesar de iniciativas interessantes, você vê café do cerrado, arroz do litoral gaúcho, você já vê essas iniciativas, porém, aí há um campo ainda necessário de um grande trabalho. O Brasil ainda é muita commodity. Se ele é muito commodity, eu acho que o governo brasileiro já tentou várias vezes, eu até participei na época de um projeto, que era Food from Brazil, que falava muito em relação a isso. Assim como tem o café da Colômbia, assim como tem vários outros, até a própria carne, tem sempre ligado à origem, uma marca e tudo mais. Eu acho que é um momento que o Brasil ainda não amadureceu. como a gente tem muito commodity realmente, como que às vezes um produtor de milho vai se diferenciar. Então, hoje tem várias formas, até onde você pode ter condições de, através da genética das plantas, você ter o milho com mais amido ou menos amido. Isso, na hora da compra, isso faz muita diferença. Um trader, quando ele vai comprar, ele analisa isso como cana, com teor de açúcar ou sem teor de açúcar. Mas ainda, tudo que não vai para o consumidor final, é difícil você trabalhar uma marca. O marketing hoje, nesse macroambiente, ele vai ter que começar a olhar para dentro da fazenda e olhar no seguinte sentido, o que os agricultores precisam para otimizar o uso da terra, melhorar a produtividade, melhorar a gestão nas propriedades, como desenvolver mão de obra, como desenvolver logísticas internas da propriedade, porque hoje uma logística de colheita é uma coisa fabulosa dentro de uma fazenda. É inconcebível você ver uma grande colheitadeira de grãos andando alguns quilômetros, carregada para colocar em algum caminhão, em algum silo, alguma coisa. Então, logística interna. Então, as empresas têm que olhar para isso e desenvolver o seu marketing nessas prestações de serviços, nessas plataformas de otimização da propriedade rural. Na próxima reportagem dessa série especial, nós vamos conversar com alguns profissionais da área de promoção, uma das importantes ferramentas do marketing, aplicada ao agronegócio. Você vem conosco a duas agências que trabalham no dia a dia com o agronegócio brasileiro. Então, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!